E aí pessoal, beleza? Iroldo Barbosa, canal InvestiCard, sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Galera, olha só, devedor não tem um minuto de sossego neste país. Hoje nós vamos falar, galera, sobre o Sniper do Banco Central. Eu sei que muitos de vocês já viram informações sobre o Sniper, eu até criei um artigo sobre isso. Primeiro link na descrição, você vai clicar e vai diretamente para o nosso site, onde eu vou trazer as informações diretamente de lá, tá? Antes de começarmos, quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho para receber as nossas notificações, ficar por dentro do conteúdo que a gente trouxe aqui. Vamos lá! Bom, galera, vamos falar aí sobre mais uma ferramenta que, embora o Banco Central diga que essa ferramenta foi criada como uma revolução à supervisão financeira no Brasil, é uma ferramenta que veio aí para ser aliada dos bancos das contas de pagamento, enfim, tá? Olha só, o Banco Central do Brasil, o BCB, o link resta na descrição caso vocês queiram ver as informações, tem investido significantemente em tecnologias avançadas para fortalecer a supervisão e regulação do sistema financeiro, tá? Ó, monitorar o povo brasileiro, de todas as formas que você imagina, tá? Contudo, uma dessas iniciativas é o Sniper, Sniper, tá até na capa do nosso vídeo, um sistema que promete revolucionar a forma como o Banco Central brasileiro monitora e analisa o mercado financeiro. O mercado financeiro não, senhor, o povo. A princípio, vamos entender mais sobre o que é o Sniper. Essas informações que eu fui buscar e coloquei em um artigo. Suas funcionalidades e benefícios que traz para o sistema financeiro brasileiro. Sistema financeiro, né? Para os bancos. Em outras palavras, o Sniper é uma ferramenta desenvolvida pelo Banco Central do Brasil com o objetivo de aprimorar a supervisão do sistema financeiro. Por exemplo, utilizando tecnologias de Big Data e inteligência artificial, o Sniper coleta, processa e analisa grandes volumes de dados em tempo real, permitindo ao Banco Central brasileiro monitorar as operações financeiras de maneira mais eficaz e proativa. O que significa? Vamos lá. Vamos aos fatos. O que é o Sniper? Um sistema que vai ter o auxílio da inteligência artificial para cruzar informações. Tipo, movimentação no teu CPF, no teu CNPJ. Eu falei em outro vídeo que quando você deve uma instituição, tem muita gente enganada dizendo assim, ah, eu devo, mas não tenho nada no meu nome. Você trabalha? Tem salário? Fica atento. O Sniper vai cruzar informações e as instituições, por exemplo, você deve o Banco Y. O Banco Y te levou na justiça para receber um valor seu. Só que na justiça ninguém encontrou nada no seu nome. Aí é que vai entrar em ação o Sniper, que já é uma quebra de sigilo por parte do judiciário. Um juiz vai quebrar o teu sigilo. E o Banco Central vai fazer uma análise em cima do teu CPF e vai cruzar informações. Por exemplo, ele vai buscar informações sigilosas. Vamos supor que você tem o teu CPF, mas você tem uma sociedade em uma empresa limitada, que é totalmente isolada dos bens da sua empresa, do seu CPF. Só que o Sniper vai conseguir ver e entender que você é um sócio daquela empresa. E por você ser um sócio daquela empresa, você tem direito a alguns valores que aquela empresa rende todos os meses. Então, essa pode ser uma via de mão dupla para que as instituições, e segundo as informações que oculem por parte do próprio Banco Central, essas informações já são mandadas diretamente para o processo, de forma automática, onde os bancos podem executar, até mesmo pegar um pouquinho ali dessa participação que você tem. Não da empresa, mas dos lucros que você tem da empresa. Isso sem contar, galera, quanto a questão de neguinho que gasta dinheiro no Pix, no cartão de crédito, no débito, o dinheiro que cai na tua conta e você não declara, tudo isso o Sniper vai estar de olho. Isso não é nem 24 horas, porque como é um sistema informatizado, é todo o tempo. Nós estamos dormindo e o Sniper está trabalhando, cruzando informações. Eu estou rindo aqui, mas não é para rir, não. Olha só, galera, funcionalidades do Sniper. O Sniper possui diversas funcionalidades que tornam uma supervisão financeira mais eficiente e precisa. Ou seja, entre as principais destacam-se monitoramento em tempo real, que eu acabei de falar. O sistema é capaz de monitorar transações e operações financeiras em tempo real. Tudo levando em consideração o CPF e o CNPJ. Vale lembrar que esses últimos dias agora, o atual presidente, ele deu uma canetada lá onde o número de RG vai passar a ser o quê? O CPF. O CPF passa a ser o número de registro para tudo a partir de agora. O CPF. Por quê? Porque, galera, com o número de RG todo o Estado, você conseguia fazer um RG com um número diferente. Eu quero ver agora, depois que passar, todo mundo ter o RG com o número do CPF. Eu quero é ver, porque é nacional. Entendeu? Olha só. Análise de dados avançada com o uso de algoritmos de inteligência artificial. O Sniper pode analisar grandes volumes de dados para identificar padrões e tendências que podem indicar riscos para o sistema financeiro. Que risco? Sonegação de imposto. É um risco para o sistema financeiro brasileiro? Rapaz, agora, bem, você está tocando numa ferida que é muito grave, meu amigo. É caso de Polícia Federal. Sonegação de imposto. Por que vocês acham que o governo quer acabar com o real dinheiro físico? Essa história de que, ah, somos modernos, nós estamos a caminho da evolução tecnológica. Isso é balela, galera. Isso é balela. O Banco Central não tem como rastrear você que só usa dinheiro. Dinheiro vivo, não tem como saber onde você gastou. Não tem. O cartão de crédito tem. O Pix tem. Tudo que entrou na tua conta vai ter que passar pelo sistema do Sniper. Mas vamos supor, você tem um trabalho fora. Alguém te paga no dinheiro vivo. Aquela pessoa, quem garante que aquela pessoa que te paga aquele dinheiro que ela está te pagando é um dinheiro que já foi pago. Já foi pago lá o imposto de renda desse dinheiro. Quem garante que esse dinheiro que você vai receber vai entrar lá na tua capivara anual para você declarar também. E com essa questão de acabar agora com o dinheiro físico e vai entrar em ação o Drex, que para mim não era nem para existir. Por quê? Porque a gente tem o Pix. Para que vai criar Drex? Dinheiro virtual? Moeda virtual para quê? Eu só vejo como uma única explicação com o Drex. Vai ser quase que impossível você não declarar de onde ele veio, para onde ele vai. E assim, no início do ano, imposto de renda. Sua negação de imposto vai diminuir bastante. É claro que existe um jeito para tudo. As pessoas sempre vão criar um jeito para burlar o sistema. Mas, tudo isso é para simplificar o lado de arrecadação. Porque, eu fui atrás do Banco Central e ele está dizendo aqui, tudo o que pode trazer riscos para o sistema financeiro do país. E a sonegação, eu acredito que seja um dos principais riscos para o sistema financeiro de um país. Relatórios automatizados. O sistema gera relatórios detalhados e automatizados, fornecendo ao Banco Central informações precisas e atualizadas sobre a saúde do sistema financeiro. Detecção de fraudes. Utilizando técnicas de machine learning, o Sniper é capaz de detectar fraudes e irregularidades com maior precisão. Ajudando a prevenir atividades ilícitas no mercado financeiro, tá? Então, tá aí. Segundo eles, o Sniper também traz benefícios para o sistema financeiro. Para o sistema financeiro, não para o cidadão. Olha só, a implementação do Sniper traz inúmeros benefícios para o sistema financeiro brasileiro, incluindo aumento de eficiência, com a automatização de diversos processos de supervisão. O Banco Central pode focar seus recursos em áreas mais estratégicas, aumentando a eficiência geral da instituição. Redução de riscos. A capacidade do Sniper de identificar e analisar riscos em tempo real permite ao Banco Central agir rapidamente para mitigar potenciais ameaças ao sistema financeiro. Transparência e confiabilidade. O monitoramento constante e preciso das operações financeiras contribui para um sistema financeiro mais transparente e confiável, fortalecendo a confiança dos investidores e do público em geral. Inovação e competitividade. A adoção de tecnologias avançadas como o Sniper posiciona o Banco Central como uma instituição inovadora e competitiva capaz de acompanhar as rápidas mudanças no mercado financeiro global. Querendo saber mais informações como essa, tudo isso aqui eu estou tirando do meu site, tá galera? O iraldobambosa.com.br barra cartões. Vou deixar o link que vai estar aqui na descrição para você dar uma lida lá, para você ver como que é o funcionamento aí na íntegra desse sistema do Banco Central Brasileiro, que é o Sniper. Galera, os caras estão vindo com tudo, tá? Para beneficiar. É claro que eu sou a favor, galera. Deve. Cara, procura um jeito de pagar. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Mete com parcelamento aí. Dá um amigo meu que estava devendo lá o C6 mais de 11 mil, meteu um parcelamento lá para 7 anos. Não importa, está pagando. Ali não tem mais perigo de ter execução extrajudicial, ninguém enchendo o saco. É a única coisa que ele reclama que diz que o sistema do C6 continua mandando mensagem dizendo que é para parcelar, para cobrar, mas ele está pagando normal. Então, mete aquele parcelamento, cara, e vai pagando, porque cada dia que passa, o Banco Central vai intensificar cada vez mais a guerra contra você, que está em inadimplente. Eu sei que a maioria não paga porque não tem condição mesmo, mas isso pode te trazer, galera, uma dor de cabeça muito grande mais para frente, tá bom? Eu fico pensando naquele pessoal que pegou aquele dinheiro lá do C6 em 2021, 100, 120 mil, 90 mil reais e não pagaram, cara. Neguin deve estar na situação tão, tão... Eu no lugar dessa galera não sei nem como é que eu estaria. Acho que eu não estaria nem dormindo, tá bom? Galera, muito obrigado por ter assistido o nosso conteúdo até aqui. Espero que tenham gostado. Vou sempre trazer essas informações para vocês aqui que acompanham o canal Investcard, tá bom? Então, muito obrigado, ó. Fui.